Bom, há pouco nós mostramos aí o clipe da música estrela da dupla Álvaro e Daniel. Sucesso total no estado do Paraná e também em alguns estados da região sul, conquistando todo o país e em breve aqui no estado do Pará a dupla Álvaro e Daniel. Nós recebemos algumas ligações pedindo aí para que a gente mostrasse mais uma vez o clipe aí da dupla Álvaro e Daniel. Então, claro, para atender o pedido do nosso telespectador, nós vamos mostrar agora para a redenção em região, através do SBT Redenção, a música estrela com a dupla sertaneja Sensação do Momento, Álvaro e Daniel. É tão bom poder sonhar, mais ruim é acordar, sozinho é mais uma noite que se foi, E eu sem você Abro a janela do meu quarto a esperar, meu Deus, onde será que ela foi, não vai voltar? Assume, dorme, maltrata e me faz sofrer assim Estrela, por favor, tenda meu pedido, traz ela pra mim Vivo na esperança que um novo dia vai amanhecer E com ele você vai aparecer, e todo esse sofrimento terá fim A noite foi triste, mas o dia vai ser cheio de alegria Pois o impossível pode acontecer, tem que ser assim Estrela, por favor, tenda meu pedido, traz ela pra mim Linda noite de lua, estrela que me faz sonhar Abro a janela do meu quarto a esperar, meu Deus, a��어 de novoörde, traz ela pra mim Achar para mim, a vergonha 아닙pit Cars Abro a janela do meu quarto a esperar, minha noite mais Meu Deus, onde será que ela foi? Não vai voltar A solida me maltrata e me faz sofrer assim Estrela, por favor, atenda meu pedido Traz ela pra mim Vivo na esperança que um novo dia vai amanhecer E com ele você vai aparecer E todo esse sofrimento for a fim A noite foi triste, mas o dia vai ser cheio de alegria Pois o impossível pode acontecer Tem que ser assim Estrela, por favor, atenda meu pedido Traz ela pra mim E com ele você vai aparecer Que todo esse sofrimento for a fim A noite foi triste, mas o dia vai ser cheio de alegria Pois o impossível pode acontecer Tem que ser assim Estrela, por favor, atenda meu pedido Traz ela pra mim Linda canção, Álvaro e Daniel, música estrela Sucesso total no estado do Paraná, também na região sul e outros estados E em breve no estado do Pará Você já pode também acompanhar aí a dupla Álvaro e Daniel E em breve nós queremos conhecer o trabalho pessoalmente aqui no estado do Pará E eu quero abraçar também o nosso amigo Luiz Fernando do Recanto Sertanejo Uma casa de energia lá no estado do Paraná Muito obrigado pelo carinho também A todos lá do Recanto do Sertanejo Alô Luiz Fernando, um grande abraço E obrigado pelo carinho